A obra foi vistoriada neste fim de semana. O espaço atenderá a uma antiga solicitação da arquidiocese e servirá de homenagem aos religiosos que foram responsáveis pelo desenvolvimento da capital. Nós temos aqui os missionários católicos. Eles vêm de muito longe. Muitos deles vêm da Itália, da Europa, passam a vida toda dedicadas aqui. E havia essa necessidade, esse pedido há muitos anos, né Sabá? E nós estamos atendendo. Nós vamos fazer a entrega para a Igreja Católica e esse reconhecimento que a Igreja Católica faz pelo trabalho que desenvolve em todo o Brasil, no Amazonas e aqui em Manaus, consequentemente. No total, serão construídos oito sepulturas e 31 gavetas para ossuário. Originalmente, a data para a finalização da obra estava prevista para o dia 2 de novembro, feriado dos finados. Porém, em decorrência do rápido avanço do serviço, em até um mês haverá a inauguração do espaço, que será mais um ponto de visitação e homenagem às vítimas da Covid-19. Esse era um desejo da Arquiteto Acesso de Manaus. Coube a Dom Leonardo nos procurar, procurar o prefeito. E o que eu quero fazer questão de ressaltar é que aqui a Prefeitura está fazendo a sua parte, mas quem está bancando a obra são pessoas anônimas, católicos, que reconhecem na Prefeitura do Davi uma instituição séria, com credibilidade merecedora de receber vários tipos de ajudas, como nós estamos recebendo, para que a gente possa fazer o que vem sendo feito na cidade de Manaus. O mausoléu da Igreja Católica é mais um desses espaços que haverão de transformar esse espaço também no local de visitação, para combater essa dor, esse sofrimento, lágrima por onde a gente ainda passa, só com o trabalho. E a gente tem um prefeito trabalhador que nos inspira a ser trabalhador igual a ele. Muitos acham que a gente vai fazer hoje aqui o lançamento da pedra fundamental. Na verdade, a obra já está bem adiantada e acho que no mais tardar, durante 20 dias, Maia, no mais tardar 20 dias, ela vai estar pronta e antes do dia dos finados, Dom Leonardo vai estar aqui com o Davi para fazer a inauguração desse espaço. Para o arcebispo Leonardo Steiner, o mausoléu se transformará em um local de recordação e lembranças para a comunidade católica de Manaus. É um espaço muito importante, os padres poderem saber, eu tenho um lugar e serei sempre de novo lembrado. Nós desejamos duas vezes por ano vir aqui, os padres, e celebrarmos a Eucaristia, rezarmos pelos padres que deram a vida pela Igreja de Manaus, mas também os católicos saberão, não, aqui estão os nossos padres, aqui estão enterrados os nossos padres, nós vamos lá rezar, aqui podemos nos encontrar de novo em termos de recordação, de lembrança e de memória.